Hoje, né, foi encerrada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde a emergência internacional da Covid-19. A medida estava em vigor desde 30 de janeiro de 2020. Este foi o mais alto nível de alerta mundial da agência em relação a uma doença. A Rayana Mouzinho tem mais informações. Rayana, boa tarde. Boa tarde, Sayuri. Essa notícia nós estávamos esperando dar há muito tempo. A Organização Mundial de Saúde decretou o fim da emergência em saúde pública de importância internacional da Covid-19. Em todo o mundo, de janeiro de 2020 até hoje, foram mais de 700 milhões de casos, com pouco mais de 6 milhões de mortes. Mas esse número pode ser muito maior. Nós conversamos com o doutor José Noronha, que é infectologista da Secretaria Estadual de Saúde, que falou sobre a pandemia de Covid-19 no Piauí e também como as pessoas devem conviver a partir de agora com a doença. Vamos ouvi-lo. Não, não significa que a pandemia acabou. E o que a gente vem acompanhando com a situação da Covid-19? O vírus acabou? Não, não acabou. Continua aí. Nós continuamos diagnosticando casos de Covid-19 no mundo todo. E é um vírus que continua em mutação. Só que o que acontece? Graças a Deus, com a disseminação da vacinação, a proporção, a capacidade de contaminação do vírus e a proporção entre a identificação do caso e a quantidade de casos graves em internações hospitalares, ela diminuiu bastante. Então, nós estamos aí com praticamente o último ano todo no mundo com uma tendência de queda de número de casos. Atualmente, nós vivenciamos aí nas últimas semanas um aumento de identificação e de notificação de casos, mas sem um aumento correspondente de internações hospitalares. Então, o que a gente começa a observar? Que o mundo está conseguindo conviver com essa epidemia, com essa pandemia. Com relação a esses hábitos de saúde, hábitos de higiene que o senhor falou, o que aconteceu na pandemia, o que veio com a pandemia e que nós vamos levar até o final da vida? O que veio com a pandemia e que a gente precisa levar é compreender que nós precisamos nos proteger e proteger os outros. Primeiro, os hábitos de higiene, lavar as mãos com água e sabão, higienizar as mãos com álcool gel, tossir ou espirrar, não fazer isso na mão. Se fizer, lavar as mãos logo em seguida. Se você estiver doente, resfriado, procure utilizar a máscara para não contaminar outras pessoas, porque esse mecanismo de contaminação da Covid-19 é o mesmo mecanismo de contaminação de diversos outros vírus respiratórios, influenza, H1N1, vírus essencial respiratório, metapneumovírus e por aí vai. Então, esses hábitos de higiene, eles são fundamentais para que a gente consiga reduzir essas contaminações, principalmente nesse período de início do ano. Por enquanto, são essas as informações. Rayana Mouzinho, para a TV Antena 10. Pois é, uma esperança, né, quando a organização faz esse alerta, diminui o nível, mas que os cuidados, como bem disse a nossa repórter e o médico também, precisam continuar, inclusive, com a vacinação. E o Pedro estava aqui, né, justamente conversando com a gente a respeito dessa diferença entre emergência global e pandemia. A gente sabe que a emergência foi decretada antes da pandemia. Emergência no finalzinho de janeiro, a pandemia ali no dia 11 de março, eu me lembro muito bem, Pedro. É, eles ficam muito bem, porque a pandemia continua, né? Acabou só a emergência. Por quê? A cobertura vacinal, ela dá para a gente uma segurança de que o vírus existe, mas não tem aquela potencialidade no começo. Sim. Que deixava todo mundo na UTI, as pessoas iam a óbito, enfim, caiu, e caiu muito, no mundo inteiro. Daí a decisão do ABS, mas continua a pandemia. Ou seja, o sinal está amarelo ainda. É, o vírus ainda circula, ainda tem pessoas que acabam sendo infectadas, tendo coronavírus, tem pessoas que continuam, por exemplo, indo para a UTI. É lógico que não é aquele cenário que a gente viu ali, principalmente no ano de 2020, hospitais de campanha, foi realmente cena de terror que eu acho que toda a população mundial acabou se vendo, né? Diante daquela situação que há muito tempo não se via. Outras pandemias também de grande proporção já existiram, mas a Covid-19, de fato, assustou bastante, principalmente pela quantidade de óbitos e de pessoas que nós perdemos ao longo dela. E esses cuidados básicos, Sayuri e Pedro, eles permanecem de fato. Você circula na academia, na farmácia, num hospital, você ainda vê que algumas pessoas utilizam as máscaras porque se sentem mais seguras, ou até mesmo porque estão com um refissoriado e veem a máscara como um item realmente de proteção, não só para si, mas também para o outro. A gente percebe que a pandemia acabou trazendo esse alerta e esses cuidados que ainda permanecem, eu acho que vão permanecer por muito tempo.